Grand Prix de aniversário Rise of Kingdoms, uma grande competição da Arca de Osiris entre equipes de grande poder que pode desafiar o reinado de grandes campeãs da Arca de Osiris e também pode trazer grandes mudanças para o jeito que o jogo é pensado hoje, pelo menos no que eu estou vendo aí de movimentação da Lilith. Mas para isso eu vou pedir primeiro para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e bora para a vinheta para eu poder mostrar para vocês aí o que está passando pela minha cabeça e saber se vocês concordam ou não nessa minha análise do que está acontecendo para esse Grand Prix. Bora lá! Dia 21 de setembro é o aniversário de Rise of Kingdoms e todo ano a Lilith traz alguma coisa bem grande bem diferente para o aniversário dela. E esse ano não é diferente, ela trouxe o Grand Prix de aniversário que é uma competição da Arca de Osiris estilo Liga, mas diferente. Por quê? Nesse Grand Prix você pode convidar jogadores de outros senos para se juntarem à sua equipe as equipes são classificadas em poder e a disputa do evento vai ser feita num servidor separado preparado especialmente para que as equipes tenham o balanço. Então as tropas são dadas pelo Rise of Kingdoms, os equipamentos são dados pelo Rise of Kingdoms, todos os comandantes são dados pelo Rise of Kingdoms, então as equipes disputam em pé de igualdade. O que vai diferenciar vai ser a estratégia da equipe. Já tem uma competição dentro do jogo que é nesse estilo que é a grande final da Liga de Osiris que é disputada entre as campeãs da Liga de Osiris. Só que esse evento traz uma grande diferença por quê? Quando chega nas grandes finais da Liga de Osiris, você tem ali times que venceram as outras equipes que estavam abaixo deles, mas não necessariamente essas equipes venceram por terem uma estratégia melhor. Grande parte é, mas tem muitas influências antes de você chegar na grande final. Porque durante a Liga de Osiris você vai estar jogando com a sua conta normal. Então tem grande diferença de comandantes, tem grande diferença de disponibilidade de tropas. Se uma equipe, por exemplo, está no meio do KVK e perdeu uma grande quantidade de tropas ou não quer gastar muito acelerador para curar as tropas e vencer a batalha para não prejudicar o próprio KVK, então ela fica prejudicada na Liga. Ela tem que fazer muitas escolhas. Vou fazer isso e prejudicar minha posição ali na Liga ou vou favorecer a Liga e prejudicar meu KVK. Tem grandes escolhas que muitas equipes têm que fazer durante a Liga de Osiris que prejudicam sim ou se vão vivendo a conta dela ou o desempenho dela na Liga. E que podem direcionar ou não um vencedor lá para o pódio da Liga. Quando chegar nas grandes finais, aí é com contas personalizadas, onde está todo mundo com os mesmos comandantes, e aí só a estratégia importa. Mas antes disso, pode direcionar um campeão ali que não necessariamente vencer em outras condições. Já no Grand Prix, as equipes são formadas de jogadores de reinos diferentes. Você pode puxar alguém de um outro reino para a sua equipe, seja um amigo seu que tem grande poder ou que joga muito bem arca. As equipes não necessariamente têm que ser formadas na mesma aliança e no mesmo reino, então isso já abre um leque de possibilidades enormes para a estratégia, para o desenvolvimento de equipe mesmo. E também a gente tem a competição inteira sendo feita com contas que são preparadas para a competição. Então com os mesmos comandantes, com os mesmos equipamentos para todo mundo. Obviamente cada um vai formar o seu setup, cada um vai formar a sua árvore de talentos no seu comandante, mas são os mesmos comandantes para todo mundo. Então a única limitação é estratégica, o único desafio ali é a estratégia. Quem tiver a melhor estratégia, vence. Essa edição ainda é uma edição um tanto quanto elitista, porque a gente vai ter 16 equipes apenas, já participando num formato de oitavas de final. Então são 16 equipes competindo entre si no mata-mata para ver quem é que vai ser a grande campeã. Então já é elitista porque você precisa estar ali no top 12, porque como 4 já são convidadas que são as últimas campeãs, então você tem 12 vagas a serem preenchidas por outras equipes. Mas pelo fato da Lilith ter feito um site só para isso, e pelas movimentações e conversas que a gente já tinha tido ano passado em transformar a Liga de Osíris em uma Copa, fazer Copas Regionais de Rise of Kingdoms, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Rise of Kingdoms, no Campeonato Francês de Rise of Kingdoms, depois fazer uma Copa do Mundo de Rise of Kingdoms com os países e tudo mais, acredito que esse seja um caminho que ela encontrou para poder fazer isso. Porque de outra forma, você sempre ficava limitada em tipo, ou você teria que fazer com times de reinos brasileiros para poder fazer isso, mas não tinha como, porque nem todo brasileiro gosta de ficar em reino brasileiro. Então, é muito difícil você ter equipes formadas de uma única nacionalidade. Então, acredito eu que isso seja um teste para trazer esse novo formato de Liga para o Rise of Kingdoms, onde não necessariamente você precisa estar jogando no mesmo reino, mas que você consegue ali fazer times diferentes de Rise of Kingdoms, pequenos campeonatos, pequenas outras campanhas da Liga. Porque a gente sabe que Arcade Osíris é o melhor evento que tem no jogo, não tem nem discussão quanto a isso. Então, assim, acredito que isso diz muito sobre o pensamento do futuro do Rise of Kingdoms. Eu gostaria muito de ter uma equipe BR participando desse Grand Prix. Eu não sei se alguma equipe BR vai conseguir se classificar pelo fato do evento ser elitista. Então, você precisa fazer uma equipe muito forte para se classificar ali no top 12, de poder, de equipe, para poder ir para a próxima etapa, que é participar da competição. Mas, se você está pensando, gente, hoje, que esse vídeo sai na sexta-feira, hoje é o último dia de se inscrever, vê aí se tem algum time que você consegue se colocar. Eu sei que um dos grandes fatores também que muita gente comentou durante essa semana, e foi também o motivo pelo qual eu só fiz o vídeo hoje, que eu não fiz o vídeo antes, é com relação às premiações. Para quem não sabe, o time que vencer os 30 ou 35 jogadores, né, porque pode se inscrever assim com backups, vão ganhar um iPad cada um, mais esculturas lendárias, mais gift card para comprar coisas dentro do jogo, mais itens dentro do jogo, mais muitas coisas, e também todos os jogadores que participarem vão ganhar itens dentro do jogo, e entre outras premiações. E muita gente me procurou. Antes deles falarem que tinha premiação, eu estava muito ansiosa para o evento. Quando eu vi o vídeo que tinha premiação, eu meio que brochei um pouquinho. Por quê? Ano passado, também no aniversário deles, eles fizeram vários eventos, né, o 5 vs 5, aí teve também as lives e tudo mais, e várias premiações foram dadas para o pessoal, só que essas premiações nunca chegaram para a gente, né, durante todo o ano eu mandei várias mensagens para eles e sempre dava algum problema, tipo, ah, chegou no, geralmente barrava lá em Curitiba e voltava para eles, teve uma época que eles falaram, ah, a gente não vai mais enviar porque fica barrado, e agora, eu só fiz esse vídeo porque eu mandei mensagem e eles responderam que as premiações do ano passado já estão no Brasil e conseguiram passar de Curitiba, e que nas próximas semanas é para o pessoal receber um comunicado do correio para ir retirar as premiações do ano passado. E para as premiações desse ano, caso os jogadores ganharem, né, um brasileiro ou uma equipe BR, espero, ganhe a premiação principal do evento, né, que é o iPad mais as outras coisas, e dê esse mesmo problema em que a premiação fique barrada de alguma forma, não consiga chegar até o Brasil, eles não vão ficar enviando várias vezes, eles vão ou comprar diretamente no Brasil, então, por exemplo, eles compram num Magazine Luiza da Vida, o iPad e enviam no Brasil mesmo, de dentro do Brasil, para a pessoa, já que não é, porque antes não dava para fazer isso porque era uma caixa de presente, né, com itens, não tinha como eles comprarem no Brasil, mas nesse caso, com uma premiação, é, pode ser financeira, ou eles vão fazer isso, ou eles vão converter de alguma coisa, de alguma coisa dentro do jogo, mas provavelmente eles vão comprar no Brasil a premiação e entregar para a pessoa diretamente do Brasil e não vai ter esse problema da barragem no... lá em Curitiba. Se acontecer, né, de não chegar a premiação desse ano, daí vocês entram em contato comigo, que eu mando para vocês essa mensagem, para vocês poderem entrar na justiça e processarem o Rise of Kingdoms, porque sou dessas, Lilith, já estou meio cansada desse negócio. Mas seja como for, eu acho que é um passo muito interessante na questão, tanto que se vocês forem ver o IP, né, do site, quando você clica aqui para entrar, é realmente esportes, Rise of Kingdoms, então eu acho que é realmente um caminho que o jogo está indo. Eu quero muito que esse teste seja muito... se saia muito bem, né, esse primeiro teste de formação de equipe se saia muito bem, para que a gente possa passar para um outro passo onde a gente tenha Copas Brasileiras de Rise of Kingdoms, Campeonatos Brasileiros de Rise of Kingdoms, Campeonatos Franceses, Copas do Mundo por nacionalidade, ou times mistos mesmo, mas que não sejam barrados por limitação de reino. Eu tenho muitos amigos que são de outros senos e a gente não consegue jogar junto, porque é outro seno, só consegue se encontrar em KVK, e isso seria muito interessante da gente conseguir fazer. Então, corre, vai lá, vê se você consegue montar um timezinho aí, pelo menos um timezinho VR. Lembrando, gente, que não precisa ter uma conta... Quer dizer, precisa ter uma conta boa para se inscrever, para poder se classificar, mas não precisa ser uma conta top, 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 porque se você conseguir se classificar, depois vai ser dada uma conta para você padronizada com tudo que tem direito. Então, é uma excelente oportunidade aí para quem quer jogar o jogo em um outro nível, mas às vezes não tinha uma conta boa para poder jogar nisso até o momento. E vamos ver, vamos lá, gente, todas as partidas vão ser sextas e sábado, acho que são quase todas as sextas e sábado de setembro, vai ter competição. Vamos lá acompanhar lá no site oficial do Rise of Kingdoms, o Rise of Kingdoms PT, não está aqui na... vocês vão ter que pesquisar. Mas vamos lá acompanhar, porque se for muito bem sucedido, isso é uma porta para que outras competições assim aconteçam, e talvez não tão elitista, talvez que a gente aqui, pessoas comuns que não têm contas milionárias de poder, quer dizer, milionárias todos têm, cento milionárias, mais de 150 milhões de poder, não somos todos crackens, consigamos participar também. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo, bom fim de semana para vocês.